Tem 10 anos de idade, aprendeu pela internet vendo vídeos, vídeos no YouTube, tutoriais, aulas de crochê na internet. E ela pegou o jeito que a coisa faz, faz bem feito, chamou a atenção da mãe, chamando a atenção do povo em volta. E esse povo foi chamado ao talento dela, ela tá faturando em cima, rapaz, a Emily, põe pra rodar. Os movimentos delicados e a concentração entram em cena quando a Emily, de apenas 10 anos, faz um de seus passatempos preferidos, o crochê. A estudante conheceu o artesanato na escola há pouco mais de um ano. Ela gostou tanto que continuou aprendendo. Na minha escola teve um curso, aí nesse curso eu aprendi as coisas básicas mesmo. Nem mesmo as opiniões diferentes dos seus amiguinhos de escola intimidaram. Eles falaram que isso é pra vovôzinha, né, pra senhor, senhora. É, eu fiquei meio, né, já comecei a ficar tipo, ah, então não sei, né. Que se eles falam que é pra senhor, não sei se uma criança de 10 anos faria isso, né. Só que aí minha mãe incentivou e falou que não depende deles, depende de mim fazer. Eu deixei sobre minha vontade e deixei eles falando o que eles quisessem. Eu fiz o meu. Enquanto eu ganho dinheiro, eles ficam lá jogando videogame. Pra aprender novos pontos, a Emily usa bastante a internet. Foi a mãe quem deu a ideia de procurar os vídeos. E deu tão certo que há quatro meses, a pequena começou a oferecer os produtos para as clientes da Eliana, que tem um ateliê de costura. Quando começou a vir as minhas clientes aqui, ela começou a oferecer. Falou, ah, eu trabalho com artesanato, você quer ver? Aí ela começou a mostrar. E as pessoas começaram a se interessar, porque uma criança de 10 anos, procurar no YouTube um crochê pra fazer, né, então as pessoas acharam bem interessante. E assim ela começou a vender. Os panos de prato podem ser personalizados, mas, no geral, é a própria Emily que escolhe o material e que faz toda a combinação. Ela é exigente e cuidadosa. Eu que compro as linhas e os panos. Eu vou lá na loja, vejo se é bonito, se eu gosto, aí eu compro. Aí eu vou na parte da linha e ver se combina mesmo, porque não adianta comprar uma linha diferente. Como que eu vou usar? Então sou eu mesmo que faço essa parte. E apesar de ter apenas 10 anos, a Emily tem um espírito bastante empreendedor. É ela quem faz todo o controle de caixa, o dinheiro que entra com as vendas, o que sai pra compra de novos materiais e o que será guardado na poupança, pra que ela possa utilizar no futuro para os seus estudos. Os panos são vendidos entre 10 e 15 reais. Depende, é claro, do tipo de trabalho realizado. E o espírito de empresária da pequena fala alto. E o que você faz com o dinheiro? Me conta. É, com o dinheiro eu compro minhas coisas, uma parte as minhas coisas, compro os tecidos, as linhas e a outra parte eu coloco na minha poupança, né? Eu quero ter uma aposentadoria boa, né? Toda orgulhosa, a Eliana incentiva a filha e dá todo o apoio pra que ela continue desenvolvendo a sua arte. Tanto eu, como o pai, como a irmã, a gente tá sempre incentivando. Às vezes eu vou com ela pro centro, aí ela vê um guardanapo, acha bonita, vamos levar, vamos comprar. Então sempre é pra incentivar mesmo.